Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho uma palavra abençoadora para a sua vida e eu quero que você presta bastante atenção porque eu vou recitar para você o Apocalipse e você vai aprender sobre a cidade a qual nós iremos morar a qualquer momento desse. Apocalipse no capítulo 21 e no versículo 9. E veio um dos sete anjos que tinha sete taças cheias das sete últimas pragas e falou comigo dizendo Vem, mostrarte-ei a noiva, a esposa do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Tendo a glória de Deus e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. E tinha um grande e alto muro com doze portas e nas portas doze anjos e nome escrito sobre elas que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia três portas, ao norte três portas, ao sul três portas e ao ocidente três portas. O muro da cidade tinha doze fundamentos e neles estavam os nomes dos doze apóstolos do cordeiro. E aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular e o seu comprimento era igual a sua largura. E mediu a cidade com a cana e tinha ela doze mil estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Também mediu o seu muro e era de cento e quarenta e quatro côvados, segundo a medida de um homem, isto é, de um anjo. O muro era construído de jaspe e a cidade era de ouro puro semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto, o do décimo de ametista. As doze portas eram doze pérola. Cada uma das portas era de uma pérola só e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem de sol e nem de lua para que nela resplandeçam. Porém, a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia, nem de noite, ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Está aí essa palavra da cidade maravilhosa a qual nós iremos morarmos um dia. Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja e Ele prometeu essa cidade para mim e também para você. Então, meu amigo e minha amiga, esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.